E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez galera, estou trazendo aqui uma gameplay, que vai ser um playthrough também, uma série completa do game Resident Evil 4. Estou jogando no modo normal, esse é o Ultimate HD Edition, com os gráficos no máximo, não vai ter Resident Evil 4 com gráficos melhores que ele. A não ser que eles lancem um Remastered, como foi isso? Aqui é um remasterizado, né? Esse aqui está remasterizado, a não ser que eles façam isso novamente, né? Para a nova geração, como isso aqui é de nova geração e pá. Mas até então eu não sei de nada, eu acho que vai ser esse aqui o máximo mesmo. Aqui tem a Kitsane, olha só o que acontece galera. Então galera, eu já tinha feito vários vídeos deste game, só que eu escolhi recomeçar por quê? Agora que eu estou com esse PC, posso... Olha que macabro cara, apenas que as texturas estão tão ruins. Esse cara aqui não é um zumbi, ele era um humano normal. E galera, eu resolvi começar de novo, porque agora eu posso rodar com os gráficos no máximo, a 1080p, com os filtros em HD, texturas no height e as sombras também. Então, estou trazendo o melhor conteúdo para vocês, definitivamente, filho da Kenga, lazareta. Desculpa pelo grito galera. Se ficou muito alto, eu abaixo o som aí na hora da edição, para ficar suavemente suave para vocês. Então, eu vou estar fazendo completo, não só do Leon, vou fazer também da Ada, do Assignments Ada. Também vou estar trazendo a de dos outros Resident Evil, seja o Resident Evil 5, o Resident Evil 6 e também o Operations Recon City e o Revelations 2, que eu já fiz vídeos. Espero que vocês gostem galera. Já comecei também do Resident Evil 5, mas do Resident Evil 5 eu não vou continuar não. Eu escolhi o do Re 4, porque eu já tinha feito bastante. Aí eu vou estar colocando o vídeo anterior. Ali, se eu não me engano, é uma granada de mão. Vamos ajudar esse bichinho aqui. Oh, que idosinho. Esse cara vai ser parça daqui para frente, hein? Bom, vamos continuar aqui. Eu vou tentar economizar o máximo de balas possíveis. O gráfico do jogo, assim, não está ruim, tá ligado? Mas também não está bom. Não está aquela coisa, assim, que você espera de um game da nova geração, tá ligado? Mas está aceitável, está bonito. E caramba, será que o barulho do outro PC está taekwondo aqui no headset? Esse Kraken, na hora que eu paro de falar, ele faz um silêncio absoluto. Só que eu não sei se é o suficiente a posição daquele PC. Mano, na primeira vez que eu olhei para cá, velho, levei um susto do caramba, velho. Aí ele fala assim, ó. Parece que esses... Deixa eu colocar de novo. Parece que esse povo tem uma discriminação sexual. Melhor encontrar a Ashley rápido. Encontrá-la, né? Não sou pirata, rapaz. Está tirando. Eita, pomba. Olha só, galera. Eu vou desse jeito aqui para ir economizando as balas. Fazer uma coisa mais, sabe, profissional. O que vocês entendem? Deu para entender, né? Vamos avisar os demais. Vamos ver aqui, ó. Para aquele bobão passar por aqui. Galera, tem uma coisa que eu faço na parte dali da frente que talvez... Ou vocês não saibam, ou vocês não tenham tentado fazer porque pode ser um pouco difícil, né? Para se fazer, que é ir direto para tentar passar essa parte sem matar os caras. Que aí vai ter... O que vai acontecer? Vai ter um cara de motosserra lá. Deixa eu cortar esse tutorial aqui porque eu já joguei esse jogo mais que... Mais que os produtores dele, com certeza. Merda. Aqui tem uma erva. Essa é da boa. Será que é da boa? Merda. Esse barulho todo e os caras não perceberam que eu estou aqui. Você vê, né? Beleza, vamos vir aqui agora. Beleza, perceberam. Opa! O que foi isso? Olha os bugs aqui no Resident Evil. Bom, vamos estar trocando então. Vou pegar... Não, vou deixar a granada de mão para depois. Vou estar usando essa granada aqui primeiro. Aí você faz o seguinte. Joga aqui, ó. Beleza, pegou nos dois. Vou estar usando a bate-pistola de longe. Vou chamar ela de bate-pistola, um apelidinho carinhoso que eu dei para ela. Vou dar um tiro no talba dele ali, ó. Aí vamos estar recarregando. Aí vem aqui e faz assim, ó. Desse jeito. Morou? Pega aqui, ó. Pá! Pá! Já era. Morreu. Dá um chutinho de assim. Aí você vem, pega o rubi. 10 mil pratas para a gente. Mete o chutão. Derruba o locão. Mete a facada. Já era, ó. Tá vendo? É desse jeito, tranquilo. Embessa. E agora eu não levei dano. Vocês viram, né? Olha lá. Chamou geral. Agora eles já chamaram o mano das 50. Tem que vazar aqui. Aí, galera. Entrar nessa casinha aqui, ó. À direita. O que vai acontecer? Vai vir outro leque de motosserra. Vindo outro leque de motosserra, o que a gente faz? Mata ele e ganha 10 mil pratas. De boa. Tranquilamente. Tranquilo. Bonitinho. Para a gente poder enriquecer aqui em Resident Evil. Não vai não. Ninguém aqui vai me matar. Vocês estão tirando, né? Vou pegar aqui mais uma granada de mão. Agora eu tenho duas porque eu não usei a outra. O que eu vou fazer? Ó. Dá um kick aqui pela parede. Você viu que o bagulho ficou bugado ali de novo, né? Mas não vamos comentar, não. Nossa. Que grito másculo. Você viu? Ó. Você vem aqui, ó. Pem. Dá um tiro na testa. Aqui, ó. Vai na porrada. Você viu o cara de motosserra ali? Eu vi. Vocês não viram, mas eu vi. Agora eu vou estar correndo aqui, ó. Para um lugar totalmente seguro. Aqui você fica seguro deles, ó. Eita, pô. Me errei. É aqui. Beleza. A textura da porta está até bonitinha. Vai, 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 vai. Arrasta, arrasta, arrasta. Beleza. Estamos seguros agora. Não deixem que eu escape. Eita, pô. Opa. O leque já apareceu ali. Ó, ó. Tampa a sua cabeça aí, seu merda. Ó, agora você vai fazer assim, ó. Dá um tiro ali para eles não virem. Uma. Duas. Três. Ó. Pei. Beleza. Fez isso aqui? Carrega essa arma. Ô, pô. Está parecendo que eu estou fazendo um detonado. Mas não, é uma série, galera. Desculpem aí pela coisa. Beleza. Será que matou o leque ali? Está bom. Agora vamos de... Bate pistola. Eita, pomba. Acho que eu vou acabar. Vai, vai. Beleza. Morreu, morreu. Já era. Não. Aí agora o que faz aqui, ó? Pega 10 mil pratas, galera. Caramba, eu estou muito... Muito besta desse jeito. Fazendo esse vídeo desse jeito. Desculpem aí pelo meu entusiasmo, galera. Eu estou feliz aqui de estar voltando com os vídeos. Sério, eu amo esse canal. Nossa, olha. Piercing Shot. Olé. Daqui a pouco some todo mundo. Vamos pegar tudo o bagulho aqui. Para não perder nada. Beleza. Nossa. Ele já está querendo se enterrar ali. Poupar o trabalho pro game. Você viu, né? Não foi só eu que vi aquilo. Não foi só eu. Esse aqui está bom, hein, mano. Não foi só eu. Vamos então um tiro de Shotgun. É hora de rezar. Temos de irmos. Bom. Eles vão rezar. E a gente vai... Eu ia falar se matar, velho. Não. A gente vai prosseguir. Vê que parou o som aqui, mano. Que da hora. Pra máxima experiência... Nossa. Calma aqui. Lugar bonito pra se deitar. Na moral, o jogo está muito fluido. Eu acho até estranho você jogar um jogo a... 60 FPS. Tipo, parece que os gráficos ficam feios. Dá um... Não, não que fica feio. Não que uma vaca. Eu costumava ser uma vaca. Oi, hambúrguer. Tudo bom? Eu costumava ser uma vaca. Foi isso que o hambúrguer falou. Tipo, vaca, entendeu? Carne. Desculpa, galera. Eu não manjo muito das piadas também, mas... Vamos lá. Ali tem uma Spinal ali em cima. Cala a boca, João Pedro. Quebrou tudo aqui. Você viu, né? Isso é uma porrada. Pega essa arma aqui que já está me dando gastura. Ó, cada... Cada lugar que você passa, faz um sonzinho de... De chão. Bem interessante o que a Capcom fez. Também é Capcom, né? Nada menos de se esperar. Beleza. Vamos dar... Continuidade aqui. Ele tem uma... 10 balas de Bat Pistol. Ele tem um bagulho que eu não vou ler. Bem fluidinho o jogo. Está bonito. E agora a gente consegue ultrapassar. Eita, pomba! O que é isso, velho? Nossa! Espera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, bom. Oxe. O que foi isso? Eu fui ali, coloquei a mão atrás do meu PC e ficou normal. Histério, né? Ih, caramba. Errei o tiro. Não acredito nisso. Beleza. Que pão. Bang. Nossa, agora parece que o jogo está a 180 milhões de FPS. Está rápido, tá bom? Você vem para trás. Pay. Pull. Far in the hole. Eita. Lord Sutter. Cara, essa musiquinha é sinistra. Não vou se estar salvando agora. Vamos estar completando este capítulo primeiro. E aí, cada gameplay vai ser chapter por chapter. Capítulo por capítulo. Tem uns caras trabalhando. Manjaram que eu estou aqui. Olha, tem uns eggs ali. A galinha está só botando egg. Três. Oh, yeah. Feliz aniversário. Eita, você viu que ele deu uma pipocada na galinha ali? Na moral, não deve ter só sido eu que vejo essas coisas. O que é isso, mano? Eu estou escutando um cara descendo ali. Você viu? Você viu, né? Aqui, olha. O tio do pipoco, olha. Pay. Olha, as penas da galinha, mano. Que da hora. Isso não tinha no Playstation 2, hein? Nossa, achei que você estava atrás, mano. Leveu um susto do caramba. Bom, até agora, o jogo inteiro, eu não levei nenhum dano. Vocês puderam perceber. É só eu falar isso. Eu vou e piso num bagulhete daquele de... Cadê o cara, velho? Nossa, dá para fazer uma música. Dá para fazer um rap, quer ver? Tá, é que eu não podia ouvir enquanto toca, tá ligado? Tipo, eu vou fazer isso depois, no futuro. Não enquanto... No presente, enquanto eu estou jogando o jogo. Então fica meio besta para mim, tá ligado? Mas para vocês deve ter ficado legal ou não, né? Não sei. Vamos ver vocês aí depois no final. Tem mais uma coisinha para abrir? Toma, Spinal. O jogo está atrativo, galera. Eu estou curtindo. Estou curtindo o jogo R4 de novo. Bons tempos, sabia? Cara, eu queria saber aqui onde a gente sobe. A gente desce aqui, ó. Ah! Aí, era na Void, era na Hidepress. Dá para dar... Não dá, né? Oxe. Deixa eu ver o manga aqui. Não tem mais nenhum negócio aqui para me atirar. Não, se eu não me engano, tinha um bagulho ali em cima, galera. Olha lá. Ué, será que não mostra no mapa? Ah, eu tenho que dar um check aqui primeiro, né? Agora, vamos ver. Agora mostra. Opa, estranho isso, né? Ah, elas voam de acordo com o atiro, você viu? Se eu não me engano, tem um ganado aqui. Vou dar uma conferida para fazer um 100%. Eita, pomba! Já levei um susto, velho. Ainda bem. Ó, se estivesse com face cansa, vocês iam ver o susto que eu levei por causa desse bosta. Pei, pei, pei. Pou, pou, pou. Será que é aquele mesmo dog lá que machucou a perna? Deixa eu ver se ele está com a perna machucada. Oh, você é muito fofo, gachorro. Vem cá, vem. Pocata, 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 pocata. Vocês viram isso? Vocês viram, né? Ou viram também? Ah, e pior que dá para mim ir lá em cima pegar uns itens ali. Vou acabar fazendo isso. Desculpa, galera. Está enrolando um pouco a gameplay para vocês. Mas fazer o quê, né? Eu tenho que me... Não é glorificar com a palavra certa. Eu tenho que reivindicar dessas... Dos itens, né? Essa foto aqui não tem nada. Não, eu peguei mil pratas. De bom tamanho, né? Melhor mil do que zero. Vou pegar aqui... Tomy. Beleza, quatro de cinco. Nossa, ainda tem 780, mano. Aqui, eu lembro que tinha uma. Muito certo, isso. É que eu achei que era Play 2, que atirava no X. Sendo que aqui o controle do Xbox também é no A, né? Beleza, agora eu tenho uma para cá. Tem uma para cá, velho? Ali. Aí tem uma para cá, eu acho, né? Vamos ver. Nossa, eu tomei esquecido, galera. Olha, eu chamo vocês de galera. Como é que eu chamo vocês? Como é que vocês querem que eu chame vocês? People. People are the summing. Vocês querem que eu chame vocês? Se vocês tiverem... Se a Facebook não tivesse ligado, vocês iam ver eu chorando. Então, uma música dessa é muito emocionante, galera. Bom, aqui vai ter a pedrita. Eu vou ver se eu consigo passar ela de primeira, né? Olha lá, mano. De novo esse bagulho aqui. Eu acho que deve ser minha memória RAM entrando em ação. Quer ver? 3, 2, 1... É, deve ser minha memória RAM entrando em ação. Só pode. Olha os leques da 50. Eita! Eita, pô. Será que eu tô apertando o botão certo? Ah! Ah! Eu vou cortar. Nossa, o cara ainda jogou o bagulho em mim. Vocês viram, né? Eu apertei A em vez de apertar X. Eu apertei igual um doido. Doido, 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 doido. Sabe? Doido, muito doido. Ah! Eu vou começar apertando, então. Ah, agora sim. Eu tô vendo que o leão tá correndo. Ah, corre, garoto! Ah, moleque! Boa! A gente se escapou dessa aí, de boa. Dá uma trepidação mita aqui. Mas vamos continuar. Errei um tiro aqui. Caramba, mano! Tinha que fosse errar tudo também. Bom, aqui eu vou fazer um bagulho. E é pra economizar as bullets. Já que eu gastei bala demais ali, vamos economizar aqui. Morou? Bom, você vem aqui, ó. Sem deixar esse cara te ver aqui, você vem dar um tirinho aqui nesse explosivo, ó. Porra, não pegou, véi. Deve tá de sacanagem com a minha cara. Ah lá! Viu o que aconteceu? Nem eu sei como é que eu fiz isso, mas... Tá de brincadeira. Olha, mano, dá pra escutar a cápsula da bala caindo no chão. Certa essa pomba, moleque! Ô! Agora sim, inimigo. Ele tem uma eranha. Você tá vendo aqui, ó? Ai! Ai! Que medo! Ai! Que susto do inimigo, velho! Cara, eu levei um susto agora, hein, mano? Mano, tem um leque correndo. Ai! Ai! Morreu. Morreu. Cara, meu, eu levei um susto. Tão um viado agora, véi. Enviado não. Endemoniado. Vocês não têm noção. Eu tenho uma arma, rapaz. Pode vir, pode vir. Não! Motherfucker! Não dá pra abrir essa bufodega. Não dá pra abrir essa bufodega. Aquele ali é poeira. Poeira, 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 poeira. Beleza? Aqui tem uma topor riding, mas eu não vou ver por enquanto. Uma que dá dois tiros, ó. Três, né? Porque eu sou caolho. Mais um gráfico bonito. A textura desse chão aqui tá bem feia pra caramba. Não tá tão assim, sabe? Mas... Vamos empurrar aqui? Beleza. Não tem nada pra abrir aqui. Deixa eu ver primeiro aqui. Pou, pou. Quem tiver aí dentro, rapaz, vai morrer. Bom, então, galera, é isso. Eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte aqui da série de Resident Evil 4. Você tem um cigarro? Ok, eu só tenho uma pergunta muito importante. Você tem uma fita? Tem um cigarro. O que é isso? O Big Cheese. O que? Vai, Linho. Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gostei e favoritar o vídeo. Mande pra algum amigo seu que quer ver os gráficos. Como estão os gráficos de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e... Tchau. Tchau. Tchau.